E aí galera, tudo bem com vocês tropa? Chinela no meio da cara de Sasha, soco no meio da cara de Sasha, cotovelada, bom gente, é o que tá rolando por aí galera, por dentro dos bastidores da Record TV, ok gente? Agora o que chega pra gente aqui é uma situação bastante complicada, né galera? Enfim, a produção meio que acabou aí gente, chamando a atenção do público aqui fora, quando nesta noite acabou trancando o quarto aí gente, com o G4 lá dentro, é isso mesmo que vocês escutaram. A produção ficou com medo do que Zé Love pudesse fazer aí, né? Poderia fazer com o Sasha e acabou trancando Sasha Bali, Luana galera, e o Gui com Yuri Bonuto, ok galera? Então, ó, esses quatro aí foram trancados no quarto após essa confusão galera, que culminou na desistência da Fernanda e do Zaque, ok gente? Então tá aí uma situação bastante complicada, vale ressaltar galera que o Zé Love acabou pegando o chinelo, mas quase que dava na cara do Sasha Bali, só que aí o MC Zaque acabou entrando no meio, separando essa briga aí galera, enfim, uma situação bastante complicada. O Zaque galera, o Zaque galera, segundo informações, os ninjas tiveram entrado ali galera, naquele momento, o Zaque acabou agredindo o Gui, é isso mesmo que vocês escutaram, o Zaque chegou relar no Gui, aí galera, né? E por esse motivo ele acabou desistindo, segundo o Zaque e segundo a Fernanda, é que eles foram, digamos que, injustiçados pela emissora, por assim dizer. Agora após a produção trancar o G4 dentro do quarto, o que é que aconteceu ali galera? Aconteceu que a Babi disse que ou a produção estaria protegendo aí o grupo, ok galera? O grupo G4 aí do Sasha, ok? Então é uma situação bastante complicada. Será que de fato galera, a Record TV seria capaz de proteger de uma certa forma o grupo aí gente? Ou o quarteto aí, né galera, por conta disso aí? Não sei galera, só sei que a produção trancou eles dentro do quarto com medo do que o Zé Love pudesse fazer com o Sasha galera. Já que a briga se pendurou, não só naquele momento em que houve desistência, ok galera? Mas sim por todo o período da noite aí, onde o Zé Love acabou também partindo para cima do Sasha diversas vezes aqui galera. Enfim, não só naquele momento também do quarto, mas em outras vezes aí, ok? Tentando agredir de certa forma o Sasha, ok galera? Outra coisa que chama a atenção é que, segundo informações que chega para a gente, é que o Zé Love galera, Ele está acusando tanto o Sasha Bale aí de ser agressor de mulher, mas parece que o Zé Love já tem um currículo muito queimado aqui fora Com relação a agredir mulher galera, é claro né? Disse que ele quase agride uma mulher grávida no trânsito aí, né? Ele acabou agredindo verbalmente a mulher e quase que acontece aí, digamos que uma situação bastante complicada no trânsito Envolvendo uma mulher grávida, ok gente? Não sou eu que estou falando isso aqui São informações que chegam para a gente aqui galera, ok? Algumas pessoas, alguns colunistas que estão acompanhando esse caso de perto aí Acabou, digamos que chegando com essa informação para a gente aqui Agora galera, cá para nós, eu estou achando saber o que pessoal? Que todo esse grupão lá dentro da casa está sabendo que o prêmio já é de Sasha Então a inveja, você sabe como é que é né galera? A inveja é o seguinte, quando você compra um carro aí Quando você compra uma casa boa, quando você está com a conta cheia Você já percebeu como é que é né galera, os invejosos Ele faz de tudo para te ver longe e ao mesmo tempo galera, para te ver mal, lascado E se brincar galera, tem pessoas que tem sangue nos olhos E que tem muita coragem ainda de querer fazer algum mal com tu, com você, ok gente? De matar você, de agredir você, fazer algum mal galera Eu, no meu cotidiano, eu já vi muitas coisas assim Então, é algo que eu acredito que seja uma inveja muito grande Uma energia pesada, muito negativa ali dentro do confinamento Em volta, em cima do Sasha Se o Sasha não tiver cuidado galera, eu sei não Eu só sei que os competidores estão com a áurea pesada ali dentro Capazes de fazer qualquer maldade com o Sasha Bali Mas, comenta aqui galera, eu acredito assim Que se a produção não tomar uma iniciativa Não tomar aqui uma decisão com relação ao Zé Love galera Dentro do confinamento Eu sei gente, que vai acontecer alguma coisa aí Vai acontecer alguma coisa ruim dentro desse jogo aí galera Se falar que o Zé Love também acabou ganhando aí a prova do Lampião Ok gente, o Zé Love é o mais novo, é dono do retentor aí do Lampião Ok, e vamos ver o que vai acontecer aí Bom gente, uma situação bastante complicada É claro que Sasha também tem uma terça parte de culpa Que é fazer com que falar do filho do Zé Love né galera Enfim, questão de família Eu acredito que família a pessoa não deve colocar em jogo né Família a pessoa não deve ficar comentando sobre Principalmente filho né galera O Zé Love é apegado muito com o filho dele Já deu para perceber aí E aí o Sasha o que acontece né Que grande exemplo você está dando para o seu filho e tal Não sei o que O Zé Love mandou ele repetir por outras vezes O Sasha Bale ainda continuou repetindo galera Como se fosse aquele episódio com o Cesar Black lá com o Lucas Souza né A gente lá na fazenda passada Quando o Cesar Black usava o caso do Lucas Souza com a Jojo Todinho Para desestabilizar ele dentro do jogo galera Então parece que o Sasha Bale ele está jogando também galera Ele não é coitadinho também não viu gente Não é coitadinho não É claro que a galera está macetando aqui o Sasha Mas o Sasha você está ligado que ele fez coaque Então ele está jogando ali pra caramba E o que acontece o Sasha Bale ele está usando aqui O filho do Zé Love para que possa desestabilizar o mesmo no jogo galera E parece pelo comportamento do Sasha ali está aparecendo que o Sasha está torcendo que o Zé Love Dele um soco na cara dele Para que o Zé Love possa ser expulso né gente do confinamento Agora gente vale ressaltar que já temos três pessoas desfalcadas aí galera Sim porque tivemos o episódio com a Raquel né Que foi desclassificada por problemas de saúde ok Tivemos o problema com o Fernanda Problema com o Zaque ok galera Que desistiu do confinamento ao se sentir injustiçado pela produção Então daí você vê galera que o time da Record TV está desfalcado Eu acredito que esse reality show aí gente vai acabar logo logo Porque né a previsão eu acredito que vai acabar logo logo Porque desfalcou esse time legal gente Desfalcou legal Três pessoas isso foi como no ano passado né gente Aconteceu esse caos todo O cara ele tanto evitou Tanto correu para evitar né gente Que isso acontecesse Que esse caos todo acontecesse dentro do confinamento Mas parece que não teve jeito né galera Teve aí Olha para você Saída em massa De competidores Dessa competição aí De a Fazenda 16 Ok galera Agora Se Eu não sei não galera Mas se não tomar alguma providência Cabível Chamar eles Conversar Chegar ao Zé Love Para de perseguir o Sasha Zé Love Para com isso Se a produção não aparecer E não falar Não tomar providência com relação a isso aí Galera Eu acredito que vai rolar mais uma expulsão E essa expulsão será do Zé Love Concorda ou não comigo? Então comenta aqui gente Né Comenta aqui Daqui a pouquinho voltamos com vocês Ok galera Até já Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau